Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Hoje é dia de Doutor Responde. Eu vou falar sobre pressão ocular elevada e glaucoma. Aproveite o tempo da vinheta, deixe logo sua curtida e se inscreva no canal. Dinah Brandão nos perguntou através do YouTube Boa noite, doutor. É possível a pessoa ter pressão ocular alta e não ter glaucoma? Dinah, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é bastante frequente no consultório médico e, de fato, pode existir a condição na qual o paciente tem uma pressão ocular alta e ela não tem o glaucoma. É preciso definir o que é a pressão ocular alta. Esse número da pressão é quando ela se encontra em 22 ou mais. Pessoas normais que têm a pressão ocular normal, elas têm pressões em até 21 milímetros de mercúrio. 22 ou mais é considerado hipertensão ocular. Então, diante de uma pessoa que tem uma pressão alta, não quer dizer absolutamente que ela tem o glaucoma. Eu gosto sempre de olhar para a estatística. E o risco estatístico, ele passa a ser importante quando as pressões ultrapassam 25 milímetros de mercúrio. Mas não é tão simples. Nós precisamos fazer uma investigação para entender melhor por que esta pressão está alta. O primeiro exame que nós precisamos fazer nesse paciente é, o exame complementar, é o exame de paquimetria ultrassônica. Esse exame vai mostrar qual é a espessura de córnea desse paciente. Então, se ele tem uma espessura de córnea alta, a resistência que é essa córnea, que é o local onde o aparelho vai tocar no olho do paciente, ela vai ser elevada e as pressões vão ser falsamente medidas a maior. Por outro lado, existe a córnea que é fina e que, perigosamente, o aparelho faz uma leitura de uma pressão ocular baixa. Eu fiz um vídeo especificamente sobre a espessura de córnea e as medidas de pressão. Ele vai estar no card aqui no vídeo e também na descrição do mesmo. Um outro teste que eu entendo ser fundamental nessas pessoas que têm a medida isolada ou até mesmo medidas repetidas de pressão alta é o teste de sobrecarga hídrica ou até mesmo uma curva diária da pressão intraocular feita em momentos do dia diferente, geralmente quatro medidas. Particularmente, eu tenho uma predileção pelo teste de sobrecarga hídrica e posso elaborar um vídeo especificamente a esse respeito. Uma última investigação para complementar essa investigação básica da pessoa que tem um pico de pressão é a investigação do chamado seio camerular, que é a área que drena a pressão. Algumas vezes, esse seio camerular pode se encontrar estreito e provocar pequenos fechamentos e esses pequenos fechamentos provocam elevações transitórias da pressão intraocular. Particularmente, gosto de dois exames para fazer essa investigação. Um é a gonioscopia, que é o exame clássico no qual a gente enxerga como se encontra essa área de drenagem. E o segundo exame é a tomografia de coerência óptica no qual o aparelho, numa sala escura, ele vê como se encontra essa condição de abertura desse ângulo de drenagem que é mais próximo da realidade do paciente quando ele se encontra em casa à noite, por exemplo, ele pode estar dormindo. Dessa forma, nós entendemos como funciona a pressão, podemos identificar o pico e em alguns casos, sobretudo naqueles casos em que encontramos pressões de 25 ou mais, nós passamos a pensar na indicação de algum tratamento, seja ele através de colírio, seja ele através de laser. Se você tem alguma dúvida a respeito de glaucoma, bem como de outras doenças oculares, eu sugiro que você deixe essa dúvida no site clinicadoolho.medio.br. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!